Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade, te agradecemos grandemente pela vida da querida Sônia. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo a inspire em cada palavra, Senhor, que a palestra dela, Senhor, que esse momento venha trazer entendimento sobre perdão, sobre o que precisamos, Senhor, estar atentos na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no mais profundo do nosso coração e que através desse entendimento que começa no nosso intelecto, essas palavras desçam ao nosso coração e através do teu Espírito Santo, seja uma semente necessária, seja a semente necessária para a mudança, para a transformação, para aquilo que precisamos liberar, para aquilo que precisamos curar, Senhor, que precisamos abrir, Senhor, o nosso coração para que, na verdade, o teu Espírito Santo nos cure e nos liberte. Te agradecemos muito pela vida da Sônia e por essa oportunidade. Abençoa, Senhor, e abençoa cada um de nós que estejamos com os ouvidos atentos e com o coração aberto. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Sônia, sou filha amada de Deus, em processo também de cura de muitas questões, dentre elas procrastinação e dificuldade de depender de Deus. Já estive aqui, numa outra oportunidade, falando sobre ira. Foi muito bom ter estado com vocês, ter partilhado daquele momento e, novamente, esse convite do João, eu agradeço. Louvo a Deus por tua vida, João, que te colocou à frente desse ministério e você faz com tanto esmero, com tanto carinho, a preocupação dele em estar cuidando todos os detalhes, se comunicando sempre com os convidados, com os preletores, se colocando à disposição para ajudar. Deus continue frutificando esse ministério dentro do nosso meio. Esse é um tempo muito gostoso de pararmos as segundas-feiras aqui para tirar as máscaras, para batermos um papo. Eu falei para o João, eu gosto muito do formato, da gente sentar e conversar e bater um papo. É o que eu mais gosto de fazer na minha profissão, não posso exercê-la no tempo integral, mas é de estar conversando com as pessoas e as ouvindo. E hoje o desafio que o João me propôs é falar sobre essa pequena palavra e esse profundo desafio que é o perdão. Eu fiquei pensando o que eu poderia falar que vocês já não soubessem sobre perdão, que vocês já não tivessem ouvido de sermões, de escolas bíblicas, de palestras aqui mesmo, de livros que vocês já devem ter lido, de textos bíblicos decorados, memorizados, o que nós não saberíamos sobre o perdão que pudesse ser dito. E, de fato, eu acho que não será essa novidade, como a irmã Marta orou bem aqui, no sentido intelectual. Eu acho que é deixar que essas palavras tragam um novo coração, como nós cantamos aqui, uma nova atitude diante de Deus, diante da vida, diante das pessoas com quem nós nos relacionamos. Esse é o desafio ao ouvirmos mais uma vez sobre um tema conhecido, mas muitas vezes não praticado. É quase que uma barreira que se coloca na nossa frente quando temos um desafio de perdoar. E aí eu trouxe aqui algumas situações que podem parecer bem familiar. Podemos pensar... Vou ter que ir lendo daqui, não sei se vocês vão conseguir ler daí. Está dando para ler? Ah, aqui está bem melhor do que na TV. Algumas situações que soam familiar aí a gente, quando pensamos nas circunstâncias que envolvem o perdão. Não consigo perdoar nem esquecer. Ao ler isso aqui, você pode pensar em você mesmo ou, com certeza, alguém que você conhece já falou isso para você. Não consigo perdoar nem esquecer. Será que perdoar tem que necessariamente esquecer? Mas e essa impossibilidade, essa barreira que não se consegue romper, mesmo sabendo, como falamos intelectualmente, que essa é a melhor opção, mas eu não consigo, Sônia, esquecer, nem perdoar. Ou estou muito decepcionado, magoado, triste com alguém que me feriu, que me desprezou, que me humilhou. Já ouviram alguém falar isso? Ou já falaram? Vocês já se sentiram assim algum dia? Ao ser esquecido, traído, ao ser mal interpretado numa ação que você fez, uma ingratidão de alguém que você amava muito. E aí a tua autoestima vai lá embaixo. Você fala, eu sou mesmo ruim, eu não consigo que as pessoas entendam o que eu estou sentindo, conheçam a minha alma, a minha profundidade. Eu não consigo me relacionar com as pessoas que eu desejo, que eu amo. E a gente se isola, muitas vezes, com esse sentimento. E a outra expressão que vem muito da mágoa, da frustração, é o ódio, a raiva, a vontade de se vingar. É dizer, eu só vou ficar tranquilo quando eu me vingar, quando ela pagar o que fez, quando ele pagar o que fez. E aí a gente, às vezes, traduz isso de uma forma assim, meio camuflada, tipo, eu só quero justiça. Quero vingança, não, só quero justiça. Quando, na verdade, você está sentindo lá dentro uma vontade enorme de esmurrar aquela pessoa, ou até tirar-lhe a vida. Enfim, é esse sentimento que fica ali dentro, trazendo grande angústia, às vezes até desespero. E muitas outras consequências que nós vamos ver na nossa conversa aqui para frente. Então, a gente fica pensando novamente. Faz parte dos relacionamentos. Relacionar-se é ser desafiado todo dia a perdoar. Para começar em família, não é? Não tem lugar que a gente exerça mais, ou seja, chamada a exercer o perdão, do que família. É diário, é todo dia. E se você não tem família, você tem amigos. Se não tem amigos, você tem colega de trabalho. Se você não tem colega de trabalho, você tem irmão na igreja. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente vai estar sempre se relacionando. Eu tive um amigo que ele era muito difícil de se relacionar. O temperamento dele era péssimo, horrível. Então, ele falava assim, trabalhava num banco e ele falava para o diretor, olha, eu não posso ver gente. Eu tenho que trabalhar num lugar que só eu e o computador. Ele era muito inteligente. Só eu e o computador, porque eu não posso me relacionar com gente. Não suporto gente, gosto de máquina. Ele morreu muito cedo, gente. Muito cedo. Um infarto. Ele renunciou na vida. Ele renunciou ao relacionamento com as pessoas, porque ele não dava conta. Então, assim, é praticamente impossível, porque nós somos constituídos como pessoa. A nossa identidade vem dessa relação com o outro. Antes de nós nascermos, nós já éramos. Porque já era na imaginação de uma família, do filho que ia ter. Antes de você nascer, você já tinha nome. Muitas vezes, tem pessoas que até, depois que olha para a carinha do bebê, que escolhe. Mas a maioria das vezes, antes de nascer, você já tinha um nome. Você já trazia o peso de uma história familiar, boa ou ruim. Você já trazia o desejo de alguém para a tua vida. Eu quero que ela seja assim, eu quero que ele seja assado. Eu quero que ela faça isso, eu quero que ele seja aquilo. Antes de nascer. Então, assim, nós somos constituídos como pessoa na relação com o outro. Fora disso, nós não somos. O ser humano tem essa característica da identificação, da identidade humana, pela identidade dada no relacionamento. E é claro que a gente, como cristão, entende que Deus está ali nessa criação. Deus está colocando a sua mão na nossa história também. E nos constituindo como pessoa. Mas depois, Deus vai nos recriar em Cristo. Aí é um novo coração, uma nova história, uma nova filiação. Eis que faço tudo novo. Mas nós trazemos também essa nossa história. Agora, essa é uma questão psicológica, espiritual ou cultural? Perdoar ou não perdoar? Ou os três? Todas as respostas acima. Ou os três? E aí poderíamos acrescentar até outras coisas. Genéticas, hereditárias, portanto. Por que umas pessoas conseguem perdoar e outras não conseguem? Será que elas não querem somente o não querer? Ou tem algumas outras questões que nos atravessam, como eu estava falando, da nossa história, que vão interferir também na nossa capacidade ou não de perdoar? Do ponto de vista psicológico, nós vamos traçar algumas considerações. Mas antes, porém, eu queria só reafirmar essa verdade. A arte de conviver está relacionada à capacidade de pedir perdão e perdoar. Então, como eu falei, é na convivência, é no relacionamento que nós vamos aprendendo a perdoar. Vou dar aqui um testemunho. Esse aqui é um lugar que a gente pode contar todas as nossas fraquezas, né? Me sinto muito à vontade nesse lugar. Ontem, eu tinha terminado de preparar a palestra, preparei as imagens ontem. E aí minha filha chegou e falou uma coisa que me magoou muito. Magoou muito, uma ingratidão, né? Filho, como diz o pastor Israel, não existe ser mais ingrato do que filho. O pastor Israel já pregou isso algumas vezes aqui no dia dos pais, dia da irmã. Mas a gente ama e por isso a gente sofre, né? Senti muito o que ela falou e eu errei no tom, errei na agressividade, errei em tudo, sabe? Tudo aquilo que eu falei para vocês da ira da outra vez, eu esqueci e fiz, né? Aí tá, fui dormir, ela me burrada, fui dormir, eu fui dormir. Falei, caramba, aquilo que Deus fala lá, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira, mas não deu para pedir perdão ontem de jeito nenhum. Aí eu falei, como é que eu vou falar de perdão à noite? Sempre Deus bota a gente nos testes assim, né? Aí hoje de manhã cedo, nós nos encontramos, ela não estava passando bem, eu dei um remedinho e tal, e era oportunidade. Aí eu falei, filha, me perdoa pelo que eu falei ontem, o tom. Aí ela, me desculpa aí também, mãe. Mas assim, o perdão tem essa capacidade de quebrar mesmo a barreira, né? Foi impressionante, assim, uma palavra, me perdoa e a atitude dela mudou. Ela tinha parte dela que ela precisava também reconhecer e ela fez uma desculpa lá, que é um pouquinho diferente do perdão, né? A gente não vai aprofundar isso, mas tem uma, às vezes, uma defesa no me desculpa. É tipo assim, se eu errei, me desculpa, né? Não é bem, não tem bem consciência do que eu falei, fiz alguma coisa ruim. E o perdão, ele tem uma carga mais robusta de conscientização e de arrependimento, de, de fato, ter feito algo que eu não quero fazer de novo. Provavelmente, fará, faremos. Mas o perdão tem que ter essa, essa consciência de que é algo que não foi bom para o nosso relacionamento e não pode continuar se repetindo. Porque se a gente vai num crescente desse, desse estado de amargura, daqui a pouco isso, a Bíblia diz, se torna uma raiz, que se torna raiva, que se torna desejo de vingança, que se torna anulação do outro, tudo aquilo que a gente já conhece. Então, a arte de conviver necessariamente vai passar pelo perdão. Então, do ponto de vista psicológico, eu trouxe quatro considerações aqui. Primeira, precisamos, desesperadamente, ser aceitos e amados, porque somos seres relacionais. Na maioria das vezes, quando as pessoas nos ferem, elas estão pedindo para ser amadas. Parece contraditório, parece uma loucura, né? Por que que as pessoas, às vezes, ferem ou fazem coisas que sabem que vão prejudicar os outros? Na verdade, elas estão feridas, magoadas e estão expressando de uma forma que provoque no outro alguma reação. Mas o que elas precisam mesmo é serem amadas e aceitas. Essa empatia com a real necessidade do outro faz a gente mudar um pouco a ótica. Porque, às vezes, a gente está tão reativo, reativo em relação a qualquer palavra que venha, a qualquer crítica, a qualquer demanda do outro, e você já, ah, por que? Por que está me usando? Ou porque não me conhece, ou não me... A gente está sempre em uma posição muito defensiva. E quando a gente percebe, sim, mas, espera aí, ela quer ser amada, como eu também quero, ela quer ser reconhecida no seu valor como pessoa, independente do que ela pode fazer, do que ela pode dar, do que ela veste, do conhecimento que ela tem. Isso dá um choque na gente. Experimenta pensar isso em alguma situação de alguém que você tem certeza que aquela pessoa é má, aquela pessoa manipula, aquela pessoa está querendo se tirar vantagem de você ou de alguma coisa relacionada a você, e você pensa assim, mas essa pessoa precisa mesmo de quê? De que ela mais precisa? E aí isso muda o nosso ponto de vista. Então, se a gente vai pensar do ponto de vista psicológico, por enquanto, todas as pessoas, aquelas mais terríveis que você imagina, no fundo, ela precisa ser amada e ser aceita. Então, quando a gente se coloca em uma posição empática de se relacionar com alguém pensando isso, nós já demos um passo em direção à capacidade de perdoar. Mas a capacidade de perdoar se diferencia de pessoa para pessoa de acordo com as suas experiências. Aquela pergunta que eu fiz. Por que um facilmente perdoa e outro não? Tem a ver com as experiências da nossa vida, da nossa história de vida, da nossa infância. A sua história é uma história singular. Isso indica que você pode ter mais ou menos maturidade emocional para enfrentar as situações de conflito. A criança, ela vem, pela própria formação da nossa humanidade, com uma capacidade de destrutividade comum ao ser humano. e ela precisa receber dos pais o amor necessário, a confiança, a aceitação, para que essa capacidade destrutiva vá sendo controlada, de alguma forma, enfrentando os conflitos, tendo recursos para entender a si próprio, se aceitar e aceitar o outro. Quando falta o amor necessário, suficiente, as fantasias destrutivas aumentam e a criança tem menos capacidade de reparação dos danos que ela causa ou que são causados a ela. Quando adultos terão menos capacidade de reflexão e implicação nos seus atos, menos capacidade de perdoar a si e aos outros. Então, do ponto de vista psicológico, essa é uma percepção de que a história da pessoa influencia na sua bagagem emocional para que ela possa perdoar ou outros desafios relacionais que ela vai encontrar na sua vida. Então, e aí, o que é que os pais, com amor, vão fazendo é dar um contorno seguro para as emoções de forma que ela saiba lidar com os conflitos, de forma que quando ela erre, ela não tente se autodestruir. Porque, não sei se vocês já perceberam, experimentaram, assim, a capacidade que a gente tem em nós mesmos de nos recriminar, de nos punir e de nos destruir. Muitas das escolhas e dos vícios que nós temos são autodestrutivos e, racionalmente, isso é inexplicável. Por que alguém opta pela morte em vez de pela vida? Por adoecer devido ao uso de alguma substância do que a saúde. E todos nós somos contraditórios. Você vai encontrar pessoas, por exemplo, tem um amigo, pesquisador, ele fez a tese doutorada dele sobre o leite. Então, ele me deu uma aula explicando por que a gente, ser humano, não precisaria de leite. A gente foi almoçar, aí ele pede uma Coca-Cola. Eu falei, você não toma leite e toma Coca-Cola? Ele, ah, eu tenho que tomar, não sei o quê, e ainda bebe todas as noites antes de dormir. Então, é esse que é o ser humano. Nós somos essa contradição, essa capacidade destrutiva que nós temos e é claro que a nossa vivência, a nossa história, corrobora essas escolhas e essa capacidade, esse potencial ou não. E aí, a gente pode pensar nessa pessoa que fala, eu não consigo perdoar. Porque, para ela, a ofensa atingiu uma coisa muito importante, que é o seu amor próprio. A criança que não cresce, tendo certeza de que é aceita, que é amada, ela vai passar o resto da vida buscando essa afirmação no outro. Esse amor, essa completude no outro. E quando o outro, que geralmente é o mais perto, é o cônjuge, é o filho, é o teu amigo, te fere, obrigado, fere aquilo que é mais precioso, que você mais protege, protege, que é essa falta de amor ou essa necessidade de amor, do amor próprio. Então, a gente pode ver que cada pessoa tem uma capacidade e uma forma de vivenciar os conflitos e poder chegar mais rapidamente ou não ao perdão. O terceiro, o sujeito ressentido está doente de reminiscências. Essa é uma afirmação do Luiz Kansper, que escreveu um livro sobre ressentimento e remorso. Então, ele fala assim, o sujeito ressentido está doente de reminiscências, de memórias, de lembranças. Não pode deixar de recordar, não pode esquecer. Ou seja, está esmagado por um passado que não pode separar e manter distante do consciente. É um psicanalista argentino de onde eu tirei essa frase. Então, o que ele está dizendo é que perdoar, aliás, não perdoar, é um sintoma. O que é um sintoma? É aquilo que aparece de alguma coisa que está fazendo, causando sofrimento. No caso, o que causa sofrimento é uma posição dessa pessoa, a gente chama desse sujeito, em relação ao outro, como sujeito ao outro, na condição de estar sempre reivindicando do outro alguma coisa e é uma posição sem saída. Então, assim, quando diz que o sujeito ressentido está doente de reminiscências, é porque o tempo todo na sua vida ele está marcado por aquela dependência emocional, aquela sujeição ao outro que ele não perdoa e fica numa situação sem saída. E sabe o que eu observo? Em casos graves, assim, de mágoas, de ressentimento por 20, 30 anos. Não sei se você conhece alguém assim, mas existem pessoas que carregam uma mágoa por tanto tempo e a vida dessa pessoa parece que parou, parou ali naquela estação. tem uma música que eu gosto fala da despedida de um casal que fala assim você partiu e eu fiquei na estação e você foi ver outras paisagens mas o meu coração embora finja fazer muitas viagens está parado batendo naquela estação. Acho linda essa poesia, né? E aí me vem essa imagem de alguém que não perdoou que tem uma mágoa por tantos anos é como se o teu coração ficasse parado batendo na mesma estação esse tempo todo sem querer sair dali não liberando o perdão não permitindo que o outro vá embora mesmo porque você quem está prisioneiro na verdade desse sentimento dessa mágoa por isso doente de reminiscências e não só de reminiscências o que se tem estudado é que a maioria dos problemas de saúde que nós temos são causados também por nossas doenças emocionais então a depressão muitas vezes é fruto de uma mágoa de um ressentimento longo porque na verdade a depressão como eu falei anteriormente da capacidade destrutiva que o ser humano tem a depressão tem esse teor de destruir-se e muitas vezes está parada naquela estação lá o problema que não saiu de lá e outros adoecimentos no físico na mente podem adivir desse ressentimento quarto perdoar nem sempre significa calar-se negar e sufocar a raiva inicial talvez seja preciso falar disso com alguém perdoar é um processo é um processo complexo de libertação emocional exige elaboração do acontecimento doloroso por isso eu trago aqui essa dica nem sempre se calar ficar quieto engolir o sapo como a gente diz é o que vai curar de fato esse ressentimento é claro que é preciso saber quando falar onde falar com quem falar tudo isso exige muito da gente é um processo doloroso mesmo não não é talvez de uma primeira vez mas a elaboração de um trauma de uma situação dolorosa ela passa também por sua capacidade de enunciar de dizer o que está doendo e às vezes isso se for possível melhor ainda falar com a própria pessoa que foi o agente da tua dor tem um psicólogo Fábio Damasceno ele é pastor também que ele tem um livro sobre perdão que ele diz você precisa atualizar a dívida então antes de perdoar é importante fazer a conta olha olha o que você me deve talvez seja falar com você mesmo falar com Deus falar com o psicólogo falar com o pastor e se for possível falar com a própria pessoa e depois de ver o tamanho dessa dívida aí tomar uma decisão que a gente vai ver mais um pouquinho à frente que o perdão é uma decisão mas precisa muitas vezes passar por essa elaboração falar disso não não tem pessoas que optam por não falar dentro da mesma casa irmãos que não se falam há anos marido e mulher que não se falam há anos não se fala no assunto e aí também não vai falando de mais nada vai ficando aquele abismo isso cura? isso é esquecer? isso é perdoar? então trago essas considerações do ponto de vista psicológico como é um desafio dizendo mais uma vez que é um processo complexo e doloroso mas e do ponto de vista bíblico o que a bíblia tem a nos dizer? claro que vocês já sabem tudo do ponto de vista bíblico mas vamos relembrar vamos relembrar alguns textos são muitos textos muitos textos sobre perdão que temos na bíblia nós vamos ver alguns deles primeiro já leram já leram esse texto lá em Mateus 5 23 24 diz assim portanto se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa diante do altar a tua oferta e vai reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta assim acho engraçado engraçado não é difícil é porque é o outro que tem uma coisa contra você você foi lá no culto lá apresentar teu louvor oferta como sacrifício de louvor ou uma oferta mesmo ou entregar uma mensagem e aí você lembrar que ele tem alguma coisa contra você deixa tudo ali pare vai você procurar o seu irmão então não tem escapatória se foi ele que te feriu se foi você que feriu ele a iniciativa é sempre do cristão nada mais nada menos do que isso padrão Jesus né de perdão é você procurar o outro mesmo que você desconfie que ele está magoado com você aqui não diz que você fez nada diz que ele está com alguma coisa contra você mesmo assim é necessário dar o primeiro passo né então a outra a outra atitude do ponto de vista bíblico é o primeiro passo para perdoar é lembrar quanto Deus nos perdoou o perdão de Deus é a nossa grande motivação para perdoar então vamos lá a oração do Pai Nosso nada mais nada menos a oração mais conhecida mais lida mais repetida no mundo Jesus ensinou dentro do sermão do monte perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores e o pastor Ed René pregando sobre perdão ele leu algumas palavras que são traduzidas a partir do grego para essa palavra dívida ele disse não tem jeito a melhor palavra é dívida mesmo porque tem perdoar as nossas ofensas né perdoar os nossos pecados mas ele fala a palavra melhor para ser traduzida é dívida mesmo porque nós tínhamos uma dívida impagável com Deus nada poderia dar conta nem boas ações nem sacrifício nem tudo aquilo que foi feito no Velho Testamento aquele sangue todo que era derramar os animais nada disso bastava tudo aquilo só tinha valor se apontasse para o sacrifício de Jesus é uma dívida impagável que nós tínhamos com Deus mesmo assim ele nos perdoou então assim como ele nos perdoou nós também temos que pensar de um perdão unilateral esse é o padrão de Jesus para o perdão ele não esperou que nós chegássemos a ele todos arrependidos para ele então fazer o sacrifício na cruz ele fez primeiro e ele oferece então o perdão a todos que queiram nem todos aceitam mas ele fez para todos então quando Deus nos vê perdoando ele vê a própria imagem do seu filho refletida em nós como seus filhos aquele projeto de Deus lá do Éden criados a imagem de Deus quando a hora que a gente perdoa o nosso irmão o nosso próximo o nosso inimigo o nosso filho o nosso marido Deus olha para a gente e vê aquele projeto da imagem que ele idealizou concretizada porque ele vê a imagem de Jesus na gente no momento que a gente perdoa não é lindo isso? então qual é a medida desse amor? qual é o tamanho? aí aquele texto conhecido que Pedro cheio de né coragem de orgulho você lá fala então Senhor temos que perdoar sete vezes não é só uma né não são sete vezes achando que ele encheu a boca número perfeito sete aí Jesus fura a bola não Pedro setenta vezes sete depois de quatrocentos noventa vezes que você perdoou você vai perdoar o que vier né parou de contar lá pelo setenta né setenta vezes sete não tem medida o amor de Deus ele não está mesquinho eu perdoo esse tipo de pecado mas esse aqui eu não perdoo não como muitas vezes a gente quer fazer isso na igreja né a gente fala tem pecadinho tem pecadão falar mal do irmão é pecadinho adulterar é pecadão né então a gente mas o amor de Deus não não tem medida esse perdão e não tem limite não tem uma conta aí você fala Sônia mas eu não tenho essa capacidade de perdoar tantas vezes assim novamente é uma atitude quando Jesus contou aquela parábola de que um homem devia x ou mil denários não é o dinheiro da época lá quantos fosse ao rei e o rei perdoou ele saiu feliz da vida encontrou alguém que devia ele centavos e ele não perdoou e o rei ficou muito irritado ao ser anunciado contado isso para ele mandou trazer de volta o servo e jogar na prisão então porque muitas vezes nosso amor o amor de Deus nos envolve nos limpa nos renova e a gente não é capaz de perdoar o destempero do outro né ou o egoísmo do outro e aí é essa medida do padrão Jesus de perdão quatro o perdão é portanto uma marca dos filhos de Deus Efésios quatro trinta e dois perdoai-vos uns aos outros como Deus vos perdoou em Cristo quem prova o perdão tem consciência de que precisa perdoar e sabe também como o quanto custou caro o nosso perdão o relacionamento aqui Paulo está falando para a igreja perdoai-vos uns aos outros e também para a nossa vida de modo geral é é o que é a regra é o que deve acontecer todo dia porque é isso que nos vai diferenciar de quem tem quem não tem a salvação que tem ou não tem a vida eterna quem experimentou essa marca dos filhos de Deus o perdão quinto o perdão é uma decisão interior de viver pela graça Colossenses 3 13 esqueci de botar ali a referência suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros se alguém tiver queixa contra outro assim como Cristo vos perdoou assim também vós perdoai uns aos outros na medida que a gente convive a gente começa a conhecer os defeitos do outro a se irritar com aquelas coisas que muitas vezes são as nossas fraquezas que o outro revela isso irrita a gente profundamente mas somente nessa nesse atrito do relacionamento é que é possível aparecer as chagas e elas serem curadas serem limpas né por ordem no próprio interior pode ser um passo para tornar possível o perdão essa necessidade de se conhecer como vocês vivem aqui no Celebrando a Recuperação de partilhar de confessar os pecados uns aos outros de admitir as fraquezas e o erro tudo isso é tratamento interior importantíssimo para que a gente possa dar o passo possível de perdoar sabe por quê? quando eu conheço as minhas fraquezas e reconheço de uma certa forma eu estou aplacando um pouco esse juiz dentro de mim que está o tempo todo que a gente chama de super ego que está o tempo todo te julgando e te acusando e aí eu posso ser mais paciente com o erro do outro eu posso com DCD esperar um pouco mais pelo tempo do trabalho do outro da obra interior do outro que Deus está fazendo no outro na outra pessoa então assim ao tempo que nós estamos aqui nos tratando nós estamos possibilitando que a gente seja também mais capaz de perdoar por fim eu coloco dessa forma uma pessoa que ama faz-se sempre pequena e vulnerável encontra-se perto dos outros é mais humano amar e sofrer muito ao longo da vida às vezes a gente acha que a gente tem que ser super crente super bem super feliz super testemunha a gente fica exigindo da gente essas coisas todas mas na Bíblia é o contrário quando eu sou fraco eu sou forte porque a graça de Deus é que vem me completar o que me falta quando eu amo eu me vulnerabilizo porque eu permito que o outro me conheça e com isso ele pode me ferir mas se eu não amar eu não seria humano e eu não vou experimentar a humanidade do ponto de vista aqui da criação de Deus na sua plenitude Jesus foi um humano completo perfeito sem falha sem erro e ele coloca para a gente o desafio da gente ser cada vez mais espiritual e humano é um grande desafio podemos estar unindo essas qualidades e aí eu trago a memória a história de José para acabar todo mundo todo mundo conhece a história de José mas eu queria ler para vocês um texto tanto papel aqui é um texto da benção achei um texto da benção do pai de José quem era Jacó todo mundo conhece a história de José ele foi vendido pelos irmãos para como escravo para o Egito lá ele foi tentado pela esposa do Potifar que era o Bambambam lá do faraó o braço direito do faraó e ele resistiu a tentação fugiu foi acusado pela mulher de ter tentado abusar dela foi para a cadeia ficou lá muitos anos interpretou lá o sonho do copeiro e falou para o copeiro não esquece de mim quando você voltar para a presença do faraó o copeiro esqueceu passaram-se muitos anos ele continuou lá e depois ele se torna pela interpretação que ele faz do sonho do faraó o grande primeiro-ministro lá do Egito até que chega aquela cena maravilhosa que os irmãos vão comprar comida e ele reconhece os irmãos e aí é a hora da vingança agora sim vão comer na minha mão exatamente como eu tinha sonhado quando era adolescente vocês vão se curvar diante de mim a lua e a estrela vão se curvar que era o pai a mãe e as outras estrelas os irmãos então sabe que gostinho da vingança que podia dar naquela hora no José ele por cima falando em outra língua ele era interpretado de intérprete todos os irmãos nem imaginavam e aí a gente tem aquela história mais depois de Jesus é a história mais linda de perdão na Bíblia primeiro é Jesus lá da cruz falando pai perdoa-lhes porque não sabe o que faz todos nós perdoa-lhes mas depois disso é José falando para os irmãos não se preocupem todo aquele processo que ele fez de revelação no final ele falou não chorem não se preocupem eu já perdoei vocês e começa a chorar também chora tão alto que os outros todos que estão fora da casa ouvem o perdão tem esse componente emocional muitas vezes a gente perdoa chorando porque é doloroso muitas vezes a gente perdoa porque está decidido a perdoar e eu acho que o caso de José era esse ele ele não foi naquele momento que ele teve que decidir vou me vingar ou não vou me vingar eu acho que nem teve essa dúvida pelo relato bíblico ele já no primeiro momento quando ele reconhece ele já se emociona ele sai de perto começa a chorar porque ele já tinha uma decisão e a decisão que ele tinha a a sua lógica que ele construiu para a sua vida é Deus é soberano Deus está no controle da minha vida pode vir a pior coisa mas Deus está me guiando essa comunhão com Deus essa capacidade de depender de Deus que José apresentou em todos os episódios de tentação de traição de esquecimento de tudo que ele passou era não Deus está no controle da minha vida e por isso ele recebe essa benção aqui de Jacó seu pai na hora da morte olha que lindo José o pai chama todos os filhos os doze as doze tribos que da onde saem as doze tribos coloca cada um em volta e sai falando de cada um uma benção a maior benção é de José e é melhor José é um ramo frutífero ramo frutífero junto a fonte seus ramos correm sobre o muro os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o odiaram o seu arco porém susteve-se forte e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó de onde é o pastor e a pedra de Israel pelo Deus de teu pai o qual te ajudará e pelo todo poderoso o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus com bênçãos do abismo que está embaixo com bênçãos dos seios e da madre as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais Isaac e Abraão até a extremidade dos outeiros externos elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos gente que bênção linda que o pai dele transmitiu José você é um ramo frutífero e seus ramos vão se espalhar e vão crescer e você vai ser muito abençoado mais abençoado do que eu fui pelos meus pais do que os seus irmãos serão os seus filhos serão gente tudo isso porque ele soube perdoar a gente não tem como separar essa experiência maior da vida de José que foi perdoar tantas ofensas e a principal dos seus irmãos e Deus fazer dele tudo que ele alcançou e depois dele ter sido o primeiro ministro lá em Faraó foi que Jacó proferiu essa bênção então ele foi mais ainda mais e mais e mais então o desafio que fica pra gente hoje que eu trago é pra gente se perguntar aqui o último slide não pode passar pro último a quem preciso perdoar ao próximo e aí nesse próximo você pensa quem poderia entrar a mim mesmo porque tem gente que não se perdoou até hoje de alguma coisa que fez não adiantou Deus perdoar mas ela não se perdoou e sofre e se destrói e se machuca ou então talvez você precise perdoar a Deus tem gente magoada com Deus falando poxa por que Deus deixou isso acontecer comigo eu era tão criança era tão pequena por que Deus não me protegeu por que Deus me deixou escolher essa pessoa errada pra minha vida por que Deus levou a pessoa certa na minha vida tão cedo não sei tem pessoas que deixam a mágoa o ressentimento para com Deus isso é uma coisa muito difícil porque se ele é a fonte da graça e do perdão e eu me afasto dessa fonte magoado eu trago uma dificuldade a mais nessa cura mas tem gente que está magoada com Deus decepcionada com Deus como diz o livro do Filipinense então queria que você baixasse a cabeça nesse momento não sei se tem alguém que possa vir ao piano tocar uma música e aí você fazer essa pergunta pra você mesmo tem alguém que eu tenho que perdoar? coisas pequenas e coisas grandes profundas antigas pesadas eu diria que você por você mesmo talvez não tenha capacidade mas deixa o Espírito Santo perdoar através de você imagina o amor dele é tão grande que ele orou pelos assassinos dele naquela hora né pai perdoa diz que ele não sabe o que fazem talvez a pessoa que mais tenha te magoado esteja precisando também ser perdoada perdão que um dia nos alcançou em Jesus e que agora pode alcançar o próximo através de você você será a face de Jesus para essa pessoa que te magoou no dia que você perdoar a vida é tão breve tão tão rápida que não vale a pena a gente ficar ressentido guardando uma mágoa que não vai se resolver talvez a não ser pelo perdão a quem você tem que perdoar hoje comece hoje talvez você tenha que dar outros passos depois procurar ajuda mas comece hoje pedindo que Jesus derrame do perdão dele te inunde e transborde para alcançar as pessoas a quem você precisa perdoar pai querido nós estamos diante do teu trono de graça e o senhor diz na palavra para a gente buscar socorro na ocasião oportuna e esse é o momento senhor que nós nos colocamos diante do senhor pedindo traga nossa mente a Deus nossa memória aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão contigo senhor que tem também nos afastado de pessoas a quem amamos ou que nem amamos que precisam do teu amor precisam precisam conhecer a face de Jesus através do nosso perdão que seja uma decisão senhor que cada um aqui possa tomar hoje senhor me ajude a perdoar você completa aí o nome de quem você veio a tua mente me ajuda a perdoar aquela pessoa que me trapaceou que me caluniou que me roubou que me feriu que me traiu que me diminuiu diante dos outros que me abandonou muito obrigada Jesus porque o teu amor e o teu perdão foram derramados nas nossas vidas senhor muito obrigada pai por causa disso nós podemos andar de cabeça erguida livres livres senhor porque o senhor nos salvou e nos perdoou restaura senhor relacionamentos casais famílias restaura senhor com o perdão esse bálsamo senhor maravilhoso maravilhoso para unir para azeitar as relações pai abençoa Deus aqui nos celebrando a recuperação cada um que teve coragem de entrar nesse processo senhor de pedir senhor mexe comigo que que as minhas mazelas sejam expostas diante de ti para serem curadas continua continue esse processo na nossa vida pai continua pai porque nós queremos provar mais do teu poder e sermos melhor refletindo a sua graça na nossa vida não julgarmos tanto os outros senhor não julgarmos tanto pelas aparências mas de fato amar como senhor amou em nome de jesus amém senhor amém